Hora de começar. Eu sou Ibik Morino, seu sensor. E a partir de já, o seu pior inimigo. Não haverá combates entre candidatos. Não se atacarão sem permissão do seu sensor. Se estiverem prontos, procederemos à primeira etapa da prova Chunin. Começaremos a prova escrita assim que todos estiverem sentados. Ele disse, escrita. Ah, eu não sei onde os outros vão sentar. Estou sozinho. Ah, isso já é um desastre. Todos prestem atenção. Há algumas regras que vocês precisam saber. As equipes serão ou não aprovadas de acordo com o resultado dos três integrantes. O quê? Espera aí. Qualquer idiota que for pego pelos guardas colando não merece estar aqui. E a cada incidente observado, serão descontados dois pontos da nota total. O quê? Mais uma coisa. Se algum candidato tirar zero, estará eliminado. E a equipe inteira será reprovada. O que ele disse? Comece! Muito bem. Se concentre, Sakura. Se concentre. Muito bem. Vamos pular essa. Próxima. Eu não sei por onde começar nenhum desses problemas. É como se eles quisessem que a gente tentasse colar. Só espero que o Naruto e o Sasuke não caiam nessa armadilha. Só peça fazer uma coisa. Você tem que colar sem ser pego. Isso não faz sentido. Normalmente, quando alguém é pego colando, é eliminado na mesma hora. O objetivo principal não é provar nossos conhecimentos, mas a nossa habilidade de se obter informação. A pergunta seguinte é... Quem tem todas as respostas? Bom garoto. Muito bem. Me mostra. Lee, quando puder olhar, ajuste sua bandana. Naruto. Se quiser, eu posso... Mostrar a minha prova. Por quê? Por que você quer me mostrar a sua prova? Bem, sabe... É porque eu não quero que você saia. Você e seus parceiros saiam da sala imediatamente. Obrigado. Valeu a força. Mas não. Não quero que fique encrencada. Ele se importa. Quando foi que eu me tornei tão nobre assim? Sim. Yaku Gang. Jutsu de transferência de mente. Mal ouço, Sakura, por deixar a gente entrar na sua alma um instante. Mas esses guardas não têm olhos de águia, como todos pensam. Eles nem notaram que há um guarda a mais do que deveria ter. Certo, Karazul? Chegou a hora do evento principal. Então? Escutem bem. Eis a décima e última pergunta. Se decidirem não responder a pergunta dez, independente da resposta das outras nove, tirarão zero. Ou melhor, serão reprovados. Se aceitarem a pergunta e responderem errado, não só serão reprovados. Como ficarão proibidos de fazer a prova Chunin pra sempre? Se não se sentirem confiantes, sugiro que desistam. Vocês podem voltar e tentar no ano que vem. Ai, qualquer escolha é ruim. Isso não é justo. Por que não fazem uma prova normal? Eu tô fora. É isso aí. Eu tô fora. É isso aí. Eu desisto. Eu também, senhor. Eu tô fora. Eu também. Não me subestime. Eu não desisto e não fujo. Um dia eu ainda serei um Hokage. Essa é a última chance. Nem pensar, não vou voltar atrás da minha palavra. Esse é o meu caminho ninja. Muito bem. Eu admiro a determinação de vocês. Nada mais. Mas pra aqueles que ficaram, só resta uma coisa a fazer. Todos passaram na primeira prova. Na verdade, sua decisão de ficar foi a resposta à décima pergunta. Como é? Vocês nunca me enganaram. É preciso estar totalmente cego pra não perceber. Você não acha, Hinata? Incrível. Ele não sabia o tempo todo. Aprovei um candidato que não respondeu uma única pergunta. Naruto Uzumaki. Ele é mesmo engraçado. Ele é99____. Ele é mesmo. Ele é porнее.